E aí galera, beleza? Aqui é o Ativei, sempre bem-vindo pessoal pra mais um vídeo de Minecraft. E hoje, galera, vamos ter uma das partidas mais épicas desse Battle Wars no Brasil. Ou não, vai ser uma parte normal mesmo, que a gente joga e a gente ganha direto, então... Pra gente é comum. Tô brincando, é muito ruim. Mas galera, se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Bom, galera... Bom, galera... Primeira partida, né, Jotinha? Primeira partida, nem a oitava, não. Primeira partida, pega lá o diamante. Primeira partida, nem a oitava, não. É... Seguinte, tá tudo bem aqui, a gente não perdeu nenhuma, galera. A gente, quando ganha a bad oil, a gente pega a primeira partida e joga, entendeu? Primeira partida que for, a gente vai e a gente ganha. Entendeu? É isso aí, a gente não perde, geralmente só faz partida boa. Eu tô indo que eu vou repetir isso mais cinco vezes hoje, porque... É isso aí. Tá complicado. É isso aí, Jotinha. Tipo aqueles caras do rosa que tão indo pra lá, só que eles não protegeram a cama. Eu acho que eles também vão repetir isso cinco vezes hoje, que eu vou lá. Vambora. Eita, eu pego lá, né? Bora, Jotinha, eu vou embora. Tô nervosa. Ai, Mukase, peraí, vem, vem. Fica no shift, fica no shift aqui. Fica no shift. Não deixa eles verem a gente. Vem aqui, shift, 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 shift. Não deixe eles verem a gente. Shift. Shift. Vamos botar eles na cama. Ó, ela tá sem bloco, vem Mukase, vem agora, agora, agora. Vai direto na cama, quando eu tiver altura. Passa por mim, passa por mim, quando eu tiver altura. Pula, vai, vai, vai. Ah, me desfota! A cama! Ah, quebrei! Boa, me ataca agora. Ai, eu não quero perder o meu diamante. Ai, eu vou perder o meu pai. Matei o outro. Ok, próximo. Você ficou viva? Tô viva, tô aqui, eu tô aqui. Eu tinha visto você cair no vódeo, eu juro a você que eu vi. Tô tranquilo aqui. Eu vi sem moto, eu vi sem moto. Tô aqui, eu tô aqui, eu acho. Mas ruim não queda rápido. Tá, né? Mas ruim demora pra quebrar. Então você tá com diamante. Tô. Ok, né, galera. Fiquei sobrevível. Tô com meu diamante. Beleza, é... Eu vou upar isso aqui, galera, que isso aqui vai pegar... Tem quantos diamantes? Hum. Hum. Bota, bota... Mine Forge aí, Mine... Aquele... Me dá e eu já bote. Dropei um aí no chão. Deixa eu ver o que eu faço. Vou fazer um armador pra mim só. Botei, botei, botei bastante. Pegar a boca. É como sempre, né? Não que você bote coisa pra mim. Assim, não também que você use, né? Não que você... Sei lá, né? É... Pense em mim quando... Ah, eu penso. Pô, galera, até um case, né? É... Vamos continuar a pegar oito aí. É... Pois é. Senta, senta no meu pé. Vambora. O que que é isso? Você não me arrima, você... Você não me arrima. Tá horrível, um case. É, o ritmo é tu. Eu não falo... Eu caí no voo. Oito. Fala mais! Vai! Fala mais! Fala mais aí de como eu sou rindo. É aqui, é aqui. É isso aí. Fala mais. É um deus grego, né, galera? Bom, tem uma ilha aqui, tem diamante aqui do lado. É, eu tenho que achar mais diamante. Na verdade, não sei onde tem mais diamante. O que eles acham... Ah, encontra diamante pra mim. Oxi, eu peguei foi... Ah, aqui, lado direito, eu acho que tem mais diamante. Peguei foi TNT. Eu tentei. Peguei. E vai ser útil. O primeiro inimigo já foi. Né? Volve-se pro próximo inimigo, Jotinha. Tem um time aqua aqui, Munkese, que ele tá desprotegido. Tá sem ninguém na cama. Vamos, né? Eu não tinha minha aqua, Jotinha. Não tá falando que nem quem. É quem? Tá tentando... James Bond fala assim. Ele fala assim. Coitado do vador. Vambora. Aqui, aqui, vem comigo aqui. Ficou contigo ou hoje? Aqui, aqui. Eu sei, eu sei. Dá ele a aqua, vai, vai, tá sem ninguém lá. Na verdade, eles tão indo pra cá. Você matou! Quem matou? Você! Como? Botando um bloco na minha frente! Como? Não faço ideia como eu te matei. O bloco na minha frente que eu morri, velho. Que de me importa? Tá, desculpa. Eu não vou ter um bloco na sua frente. Pronto. Matei o cara! Meu Deus, tô com muito diamante. Tô pra morrer. Matei. É, já tinha que ser destruir a cama dele, né? Destruir. Ele matou, velho. Ah, então. Aí eu pensei, galera, é o seguinte. Eu tô com a mochila e tá muito pesado. Daí eu vou largar as cores da mochila no chão. Ele me matou. Desculpa, o que é isso? Pelo menos deu tudo certo. Pelo menos deu tudo certo. Pelo menos deu tudo certo. Pelo menos pro meu diamante que eu tinha. Tem quanto? Dois. Aqueles diamantes eu nem sei. É. Não, eu tropei um só. Você pegou o meu um. Tudo bem, eu tô com oito. Deu tudo certo. Vai. O que não aconteceu? Eu upa a espada ou o Maniforce? Upa a espada, a espada. Porque a gente precisa de ser poderoso. Eu upa a armadura ou... Eu vou investir para o meu próximo investimento. Vou upar isso aqui. Eu vou investir no meu próximo investimento. Qual é o seu próximo investimento? É esmeralda. É bom. Não, esmeralda não. Quatro esmeraldas não. Pega pra fazer armadura. Eu tenho que fazer a contagem que esmeralda é, galera. Esmeralda pra fazer coisa melhor com esmeralda. Dá pra fazer ouro? Eu boto a área aqui no baú. Ferro. Ferro não tem a área. Ouro. Botei ouro no baú pra você fazer... A mão de ferro pra você. Lembrei. Difícil, hein? Estava carregando, estava carregando. Estava carregando, está difícil. Estava valendo, está difícil. Seguinte, eu vou fazer um angolinho aqui. Vou fazer um angolinho. Vou botar ele já. Um angolinho? Porque a gente está saindo muito da base. Está aí ele fica aqui. Bravo. Mas ele tem tempo de duração, já estou. Ah, ele tem duração, mas... Para o meu coração, ele dura para sempre. Eu tenho oito esmeraldas. Eu vou fazer tanto ovo. Ok, peguei itens de ferro. Oh, uma coisa boa nesse Bad Wars. É pegar os itens, ferramentas, ferramentas, picareta e o outro lá. Machado. Eu tenho que ensalar que você magoou meu coração. Vou jogar esmeralda no Void. Sério? Tá bom. Não, não. Você está zoando, está zoando, está zoando. O que você quer? Fala logo. Fala logo. Obrigado. Ai. Te enganei. Você está com quantas? Estão aí. Bota no baú, bota no baú. Não tem quantas. Oito! Ok, eu vou fazer um item para a gente aqui. Sobrou duas para você. Botei no baú. Você é um merda. O que eu já te disse? Tem ouro no baú. Pega o de ferro e faz uma flash se quiser. Assim, a flash você faz, né? Você é um merda. Fica feliz aí, mudo. É bom item para você aí. Depois da minha busca pelo esmeralda. Vamos na cama do... Na cama do... Espera aí. Só vamos upar mais uma vez o Mining Forge para vir mais esmeralda. Eu queria que viesse mais esmeralda. Não, tu usou todas as minhas esmeraldas. Você está querendo mais esmeralda? Não, eu quero o diamante. Para fazer esmeralda, entendeu? Entendeu? Se você é o Pau, o Mining Forge, que é tipo da fornalha do... Já tinha. Estou indo atrás do time verde, que eu estou vendo ele roubando a mesa. Estou roubando do quê? Do esmeralda? Não gostei. Não gostei. Não gostei da atitude dele. Olha o chato, galera. O Muquês morrendo. Não gostei. Não gostei. O Muquês morrendo. Ah! Motei. O Muquês matou. Você dá o grito, quem morrer é o cara. Ok, botei. Vai spawnar a esmeralda agora, galera daqui. Ó, expondo uma já. Está vendo? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Vou deixar aqui esmeralda. Tem esmeralda no baú. Tem quatro. Eu vou atrás de você. Vem atrás de você. Não vem atrás de mim, não. Eita, peraí. Tem que botar trap na base, né? Você botou alguma? Eu acho que eu botei, mas tem como botar mais. Galera, ela fala o que acha. Muquês já está muito esquecido. Coloca a picareta. Picareta de coisa. Que isso? Ah, boa, boa. Dez segundos. Fátira. Ahn. Eu peguei oito esmeralda. Vou fazer muito. Botei isso aqui. Isso daqui deve ser bom, de alguma forma. Vou fazer tanto. O que você vai fazer, ô? Com minhas oito esmeraldinhas. Oito? É. Voltei. Ô, ô, o quê? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Faz uma mão de diamante para você. É, beleza. Faz uma mão de diamante para você. Opa, armadura ou espada? Eu estou indo aqui no meio ver os caras aqui. Como é que está a situação. Fazer um relatório. Fazer um relatório. A gente deve ir no cinza, eu acho. Eu vou verificar aqui onde está o cinza. Onde está o cinza exatamente? Eu vou fazer algo muito legal para mim. Em relação à nossa base, onde está o cinza? É, na frente. Ok, na frente, 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 frente. Frente. Frente e a esquerda. Frente e a esquerda. Então, está o frente, frente. Aqui. Esse é o cinza? É o cinza. Ok, já achei o cinza. Eu peguei de uma forma aqui, estratégica. Bipolenear. Eu tenho TNT. Eu acho que a gente devia ir. Não, olha aí. Rimou. Não é? Não é? É? Ah, ok. Eu vou no cinza. Eu acho que consigo matar ele sozinho. Não, sozinho não. Nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Mas eles estão extraídos. Eu não acredito. Estão não. Estão distraídos, não. Eu estou aqui no time cinza. Eu já tenho. Olha para cá, para a direita. Ok. Mucase, vem aqui logo, vem aqui logo. Eu acho que eu peito os dois, hein? Estou tentando fazer uma ponte. Espera aí. Enrola eles que eu estou... Ok, vem logo. Eu vou ganhar por cima. Ok, vai, vai. Vê se eles estão me vendo. Estão te vendo, não. Estão te vendo, não. Ok. Estou ameaçando aqui. Vem um em cima de mim. Vem os dois. Vai logo, Mucase. Vai contigo. Você serve não, tá? Morri. Agora eu vou ser. Serve sim. Serve com esse bloco? Serve. Explodiu o meu teu picareta. Mucase, faz ferramentas e vai. Estou quebrando com a mão aqui. Ele não está nem me vendo. Ah, ele está me vendo sim. Ui. Vou fugir. Posso fazer uma ferramenta? Vou fugir. Vou fugir. Já tenho, eu não fiz uma picareta. Eu vou na ilha do vermelho aqui. Eu estou indo de novo. Eu vou na ilha do vermelho aqui. Espera aí. Estou indo de novo. Vou fazer uma picareta. Só estou indo sem bloco, mas eu acho que eu não vou precisar não. Porque eu fiz um caminho. Relaxa, já tenho. Estou indo aqui no vermelho. Eu vou fazer uma picaretinha. Nem tudo está perdido. Opa, tem um cara do time verde aqui no meio. Oh, eu fiz um caminho diferente. Se eu quiser ir pelo meu caminho, que tem uma ponte por cima, é uma boa. Matei um cara que estava cheio de esmeralda. Ah, não. Opa, eu estou com uma esmeralda. Voltei para a base. Voltei para a base. O... Joquinha, vai pela ponte diferente que eu fiz. Qual a ponte diferente que você fez? Eu fui por cima. Estou vendo aquela ponte branca que eu fiz ali? Não, eu fiz uma ponte aqui já. Já cheguei a minha ponte. Estou indo voltando para a base. Oh, eu vou melhorar a nossa escada. Ah, você está vendo a... Ah, sim, sim. Achei a sua ponte, estou indo. Eu vou por ela. Melhorei a nossa armadura. É isso aí. Agora está com... Vambora, vambora. Eu estou com minha picareta, estou com PNT, estou com maçã dourada. Você tem diamante aí? Tenho. Eu estou com... Olha o quanto você tem melado no baú. Eu não estou nem aí, velho. Eu estou no time vermelho, estou aqui do lado dele. Já está aí, já? Espera aí, eu só vou poupar mais alguma coisa aqui na base. Deixa eu ver se tem alguma coisa para poupar. Eu estou te esperando para poder ir. Eita, então eu vou facilitar. Você vai para um caminho, eu vou para o outro. Ok, eu vou para o quê? Armadura não dá para poupar armadura. É... Não dá para poupar. Eu penso aqui. Esse aqui vai servir, pelo menos. É... Trap, vou comprar mais um trap para a base. Ok, eu tenho oito emmeralda no case. O que eu uso? TNT, arco e flecha. Vai para esse flecha só. Espera, no case, me segura mais um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Está indo aqui já. Perdão, no case, está indo rápido. Comprar uma espada de diamante, comprei. Estou te esperando, já tem. Calma, no case, galera. Eu estou indo rápido, eu estou indo o mais rápido possível. Mentira, eu estou indo. Vai pelo meu lado lá que eu fiz. Ok, pelo seu lado, eu estou indo. Isso. Estou indo, eu estou com... Osso, eu trouxe a esmeralda junto. Espera aí, deixa eu botar no bom. Ah, não, velho. Vou botar a esmeralda no bom. Agora estou indo, agora estou indo, agora estou. Eu prometo, estou indo. Estou chegando, chegando. Vou matar o do cinza! Matei! Agora tem que acelerar o meu passo. Matei um! Eu tenho uns 5 segundos para respawnar ele. Como é que você fez a ponta? Vou matar o outro! Matei o outro! Vou matar mais um, vou matar mais um! Quebra o meu case. Eu tenho que chegar mais rápido. Se tu tiver chegado... Vem logo! Matei 3, velho! Cadê você? Estou indo! Jotinha, matei 4, velho! Meu irmão, se eu morrer, eu não acredito! Jotinha! Vou matar ele! Antes que eu morra, antes que eu morra! Ah, velho! Eu matei 4. Eu matei 4. Com a armadura de diamante? Estou usando, não vou diminuir o sucesso não, meu case. Graças a você, a gente conseguiu derrotar esse cara. Parabéns, meu case. Meu case guerreira, galera! Eu suei! Eu suei! Meu case foi guerreira agora. Eu vou mentir, não. Eu estava mais foda que o cara, mas você foi guerreira mesmo. Você foi guerreira. Parabéns, meu case, você ganhou um ponto de habilidade no Blue Bad Wars. Obrigada. Você bateu quanto essa brincadeira? Olha aí, quanto você matou. Eu matei muito! Eu só não matei mais, porque eu tentei explodir. Eu tentei me motor caguejando. Porque... Vai, meu case, não desiste. Porque eu tentei quebrar a cama! Ah, sim. Você estava com a caneta? Estava. Qual? Diamante. Diamante? Eu tenho um monte de ferro aqui, mal humilde. Eu estou indo para você. Vamos acabar com o último time. Está na hora. Eu só upar no máximo aqui, porque eu estou com o diamante. Está na hora. Está na hora. Destruir o último time. Para uma vitória acontecer. E a mão que eles comemoram. E aí, e aí, e aí. Sou demais. Sou demais. Você vai falar de novo. Ela vai cair da ponte e vai gritar. Com o maior valor eu sou. Nem rimou. O valor eu sou foi a maior palavra que eu achei para rimar. Foi o pior rim. É, deixa eu ver. Ok, tem esmeralda. Eu que faço esmeralda? Por isso aqui. Oh, pérola duende. Você podia fazer coisa de obsidian para poder coisar. Pérola duende. Pérola duende. Ok, eu tenho mais seis diamantes. O que dá para upar com seis diamantes, galera? Acho que eu tenho oito aqui. Não sei com seis diamantes. Seis, dá para fazer o que? Nada. Dragon buff eu botei. Não sei se eu vou usar alguma hora. Mas eu botei. Eu acho que eu peguei todos os itens já, porque isso está pronta? O buff do dragão. Hã? É, estou. É o time... Amarelo. Eu não sei onde é que ele está. Ah, então veio não? Espera aí. Ah, veio? Não, aí está o branco. Espera aí. E onde é que é o verde? É o verde, é o verde, é o verde, é o verde. Verde, eu estou vendo. Procura aí, vai rastreando. Achei! É o oposto, Jofi. Totalmente oposto? É o op... Sabe aquele que vem para o cinza? Eu estou indo para o cinza, mas eu estou indo para o meu. Ele está no meio, ele está no meio. Eu estou no meu também, eu vou me encontrar com ele então. Enquanto você matar um, eu vou poupar a base dele. Aqui eu estou para a doenda, então deixa eu preparar para a doenda aqui. Ah, ele está aqui atrás de mim. Exato. Eu avisei. Matei um. Põe para a base deles. Ele está aqui, tem outro aqui. Verde, verde, verde. Ah, ele me lançou. São três caras? Espera aí, Munkase, espera aí, Munkase. Vou, vou, vou para a base deles, eu estou atrás de tu. Vou, 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 bora. Bora, esgotei, vou, bora. Está parando na mão. Bora. Tem a flecha aí? Não. Ok, estou, estou, estou. Eu vou... Nosso último inimigo, Munkase. O cara está se armando, vem logo, vem logo, vem logo, o cara está se armando ainda. Espera aí. Ah não, se armou, deixa. Espera aí, vem cá. Eu vou, eu tenho a estratégia, eu tenho a estratégia. Eu vou ficar aqui chamando a atenção deles para ele não sair para a base da gente, tá? Tá bom, eu tenho a estratégia. Qual é a sua estratégia? Estou olhando para você, exatamente para você. Para mim? É. Eu tenho a estratégia, né? Por isso que eles estão olhando para mim. Ou porque eu sou muito bonita. Eu descobri que eu sou a distração. Jotinha, quando eu for, você vai correndo, ok? Ok. Eu vou ser o sacrifício, entendeu? Vamos lá. Eu vou ser o sacrifício. É muita pressão para a pessoa, eu sei, mas eu vou ser o sacrifício. E esse momento será seu. A gente está se armando, vai logo, a gente sai. Estou agilizando. Um, se prepara. Dois, três e... É para ir quando? Para ir já? Agora. Agora, vai. Ok, fui. Estou quebrando a cama, estou quebrando a cama. Quebra a cama, quebra a cama, quebra a cama. Eu mato ele. Quebra a cama. Matou um. Você passou na minha frente, velho. Eu não consegui quebrar, pera. Quebrei. Foi, 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 foi. Você me deu o escuro. Mata o spawn, não mata o spawn. Mata o spawn. Tem outro, tem outro. Não esquece do outro. Boa, ganhamos. Você ficou em... Eu fiquei em primeiro, você ficou em segundo. Eu tive dez, você teve nove. Eu vi o Mukase. Caraca, a gente jogou muito. Tá vendo, galera? A gente... É a primeira partida, galera. Essa é a primeira partida que a gente grava. Foi a primeira partida. A primeira partida é... Tudo certo. Galera, em algum momento, minha bicam bugou. A gente ganhou a partida, isso foi bom. Mas espero que a gente tenha gostado do vídeo, galera. Lembrando que a loja camiseta está aí na descrição do vídeo. Você pode passar. Ver se tem alguma promoção lá no site. Tudo também. E... É isso. Eu queria avisar isso. E minha bicam deve ter bugado em algum momento do vídeo. Se ficar sem a bicam é porque a Mukase deu susto. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Calma que você assistiu esse vídeo, galera. Também passem lá. Valeu, beijos e até mais. Fui!